Bom, nós já temos algumas perguntas e eu vou fazer a primeira, a Dona Mela. Dona Mela, a mediunidade deve ser desenvolvida ou, caso não seja desenvolvida, trará prejuízo ao médico? Bom, nós podemos, primeiro, nós sabemos que temos o livre alívio, para qualquer assunto na vida aqui, no planeta Terra, você reencarnar aqui, você tem o direito de escolha. Então, nós também estudamos com Kardec que todos temos mediunidade, depende do grau, se ela deve ser trabalhada ou, às vezes, a mediunidade é um grau mais leve e ela pode, naturalmente, passar à existência e você não trabalhá-la. Agora, o problema dela ser exercida ou não é o seguinte, se você tem mediunidade de um teor bastante acentuado e você não atrapalha essa mediunidade, automaticamente ela te incomoda. Ela será como um telefone que toca, toca e você não tira do gancho ou não atende pelo celular. Ela te importuna. O Espírito está lá querendo falar com você. Você não dá atenção. Então, você fica nervoso, fica incomodado. Ela vai, automaticamente, dizendo, vai ficar todo sediado, eles dizem. Mas está aí, oportunado. Agora, em outro setor, se você tem mediunidade e vai trabalhar, você tem que saber que você tem que trabalhar com quem e como trabalhar essa sensibilidade. Porque você está escolhendo companhias. Se você escolhe companhias, é para o lado positivo e do brei, você tem que trabalhar, conhecer com quem você está trabalhando e se associa. Do contrário, e não trabalhar essa mediunidade para o brei, você não ganha no mundo espiritual a bolusora. Se você trabalha querendo, naturalmente, ter lucro, você se compromete. Então, veja, nós temos três alternativas quando trabalhamos a mediunidade. Ou trabalhamos para o brei, ou não trabalhando para o brei, você se compromete. E você não trabalhando, você também fica importunado. Então, realmente, não é simples, não. Você pergunta, quer se exercer a sua mediunidade ou não, você tem o livre-avígio, a escolha sua. Doutor João, a pergunta é a seguinte, gostaria de saber o que é bônus hora? Considência, mas vai na palavra. Então, fala-se bastante sobre bônus horas, eu aconselho a leitura do livro Nosso Lar, onde Ulísias e a mãe do André o orientam a respeito do valor do trabalho. Então, o bônus hora, ele é simplesmente uma contagem das horas trabalhadas. Mas, existe diferença da forma de trabalho. Mas, existe alguma coisa acima da diferença do trabalho e da quantidade de horas trabalhadas. É o proveito que se tem no trabalho. Então, a mãe do André disse para ele assim, olha, o administrador humano, ele consegue fazer a computação das suas horas de trabalho, dos seus bônus horas. Mas, somente Deus consegue avaliar o proveito que você tira, o empenho que você tem e a tua vontade ao trabalhar. Então, nós temos que prepararmos para o trabalho aqui. Foi colocado na lição do Palavras de Vida Eterna hoje, que a gente deve fazer um pagamento sem se queixar, que a gente deve fazer, além da beneficência, a gente deve fazer o empenho nosso de paciência ao executar a beneficência. Então, nós podemos agregar valores. E esses valores não são aguardados, mas esses valores são de construção do próprio Espírito. Então, nós podemos, hoje, trabalhar e somos remunerados pelos bônus horas, sem o saber, mas podemos aproveitar a oportunidade de trabalho. Essa é muito mais valiosa do que o número de horas trabalhadas. Como nós vivemos o que é o material fúmica, no ar de escala, certamente, nós todos temos esse desejo de nos curarmos das coisas materiais. E é claro que nós estamos sempre aprendidos por isso. Ninguém adoece e fica tranquilo, fica esperando, e quer a cura, e vai para o recurso que é necessário até que se faça. Que vá buscar o medicina, vá buscar as doutrinas que ajudam, nos criam, no tratamento das enfermidades. Mas o pedido, às vezes, ele se torna tão empenhado que a gente esquece que a passagem por certas situações fazem parte do nosso compromisso espiritual. Então, o pedido, que precisamos sim, nós precisamos com paciência, que tenhamos resignação, tenhamos confiança no mundo espiritual, porque o mundo espiritual está o tempo todo trabalhando por isso, está se envolvendo nas nossas causas, e também rogando, elevando ao plano espiritual maior, tudo aquilo que for necessário. Vamos pedir assim, nós vamos ter também a coerência no que pedimos, para que nós não tenhamos menos a aumentar os marcos que nós estamos vivendo. Dona Neira, qual o posicionamento do Espiritismo em relação à cremação? Emmanuel deu uma mensagem, através de Chico, que não há problema na cremação, desde que seja por vontade própria. Não, por exemplo, que o parente ache melhor, ele vai cremar o corpo. Não. Agora, mesmo por vontade própria, que se espere 48 horas. Então, esta mensagem foi dada, é de Emmanuel, através do Chico Xavier. Doutor João, quando os sonhos, na maioria das vezes, se tornam realidade, pode-se afirmar que é mediunidade? Dona Neira explicou agora de pouco. Todos nós somos médicos, nós recebemos comunicação mediúnica, o tempo inteiro. Agora, a pergunta é, o que é mediunidade? Mediunidade é sentir a comunicação de um Espírito outro. Nós nos lembramos que nós, encarnados, somos Espíritos. Nós nos comunicamos entre nós, além das palavras articuladas. Nós nos comunicamos pelo pensamento, interferimos no pensamento alheio. Mal a gente sabe que a gente se nutre com as energias alheias constantemente, no plano horizontal, com todo o ambiente que a gente vive, no plano vertical, de energias vindas, de distâncias imensas. Então, todos nós somos médicos. Então, a mediunidade é uma coisa natural do ser humano, é uma faculdade característica do ser humano. Então, nós não podemos pensar simplesmente que o médium é uma pessoa muito especial. Ele é dotado de uma capacitação mais alargada, que é a nossa, que no momento pode estar até diminuída em nós, meio escurecida. Mas todos nós somos médicos. Dessa maneira, a comunicação mediúnica é uma coisa muito natural. E com o passar, com o desenvolver de todos nós, nós teremos o crescimento, a melhor, o aperfeiçoamento, através da própria evolução do homem, da mediunidade mais comum e natural, que é intuitiva. Então, nós precisamos aprender a prestar atenção na comunicação mediúnica que a gente recebe. Mas o Emmanuel mesmo diz, a gente precisa saber do que fala, mas precisa aprender do que ouve e de quem ouve. Isso é muito importante. Ludinha, quando tomamos passe, o passe vem do passista ou dos espíritos? O passe sempre veio através do passista. Mas ele vem do plano espiritual. São as espiritualidades que agem. E, obviamente, que é, a dama de civilidade, que tem visto agora até agora, é essa pessoa que transmite o passe. Quanto mais envolvida ela estiver na transmissão dessa energia, melhor será o efeito. Mas o receptor também é muito importante. Quem recebe o passe, ele precisa estar aberto para que essa energia o envolva, para que traga os benefícios que ele busca. Então, mentalizar o momento, mentalizar a aceitação daquela energia positiva. E rolando também perto, para o que está no desespero, de querer achar que ele vai receber o que ele vem buscar. mas o que ele precisa, o que for necessário, para que ele se equilibre, para que se volte, para que ela volte à casa com uma energia mais estabilizada. E isso faz com que a gente vá formando essa corrente de energias melhores. Deixando de lado aquilo que for mais negativo, esquecendo os sofrimentos, as dolores que estão pertenciadas, que estão envolvendo, mais tão bem que nós vamos envolvendo e a presença das Espíritas, isso é muito importante, de pessoas que chegam bastante cedo, vivam, esperam, aguardam. Outros vêm, no final do trabalho, na correria, recebem o passe, apenas mais recebem o passe. E também sempre isso traz o benefício que ele tem gostado. Bom, o trabalho voluntário, não só na casa espírita, em qualquer lugar, ele é tão importante aqui na Terra como no mundo espiritual. O trabalho voluntário é tão importante. E para vocês terem uma ideia, mesmo no mundo espiritual, você, quando fez aqui na Terra o trabalho voluntário, ele já está amealhando no monte da providência divina o mundo zona, como foi perguntado. no mundo espiritual, mas também no mundo espiritual, o trabalho voluntário conta. No livro Nosso Lar, tem uma passagem belíssima. Sabe esse voluntário aqui? Ele quer trabalhar para ganhar o Moro Zora, mas em meio ao trabalho ele se coloca bem. Então, essa era uma pessoa que chegou para pedir por um filho que estava encarnado. Ela vai, a Clarence pede que ela queria para ajudar este filho. Aí, ele diz, bom, nós vamos olhar como está aqui. Porque o banco da providência divina, ele tem um fichário muito completo, muito melhor do que aqui na Terra. todos nós temos ficha na Recife. Então, ele levantou a ficha dela, mas ele diz, o Clarence, diz a ela, a senhora não tem bônus hora para pedir por seu filho. Eles tinham dado serviço a essa candidata em vários departamentos, mas ela não se colocava para trabalho nenhum. Este não estava bem, o outro não gostava, o outro não se dava bem com as companheiras, então, não trabalhava. E ela foi pedir pelo filho, ele disse, eu não podemos dar. A senhora não tem bônus hora nenhuma aqui de serviço. Então, para vocês terem ideia, nós temos que amelhar a bônus hora. Aqui e lá, trabalho voluntário é tão importante que nós temos que fazer. E não fazer como ela, que ficava sempre com um defeito e nenhum, ela se dava bem. Se não tem bônus hora, você não pode estancar. Nada é benefício. A mesma coisa que aqui no banco. Se você vai pedir o dinheiro, você tem que dar val. Então, é perfeito o mundo espiritual. Trabalho voluntário, amelha, e serviço, porque assim não conseguirá também. por exemplo, aquela pergunta sobre cura. Nem sempre se pode dar cura, mas às vezes, se você tiver bônus hora por serviço feito, os espíritos dão um jeito do tratamento, você melhora, mesmo que não se cure definitivamente, alguém pediu por você, você vai melhorar. Então, vamos ganhar bônus hora. Doutor João, por qual mecanismo se dá a obsessão? A obsessão é sugestão. Alguém nos sugere determinada coisa e eu tenho que acolher aquilo que lhe é sugerido. Se alguém me fala que aquilo não entra em mim, eu não recebo aquela sugestão, não existe obsessão. agora, como o próprio nome diz, os espíritos obsessores, eles são insistentes. Nós devemos lembrar que existem as três tratações da obsessão, a chamada obsessão simples, a fascinação e a subjudicação. A obsessão simples é a aproximação de um espírito que não nos quer mal, mas ele provoca o mal porque é o que ele tem pra lá. Ele passa pra nós o desequilíbrio que é característico dele. E nós nos aproximamos dele e ele se aproxima da gente e ele fala daquilo que ele pensa e nós acolhemos. Na obsessão de segundo grau ou fascinação, já como na subjugação, existe a intenção de fazer o mal. aí os espíritos são remitentes, ficam nos vigiando, esperando o momento exato e vão sugerindo oportunidades negativas em momentos. Mas todo quadro obsessivo ele sugere, mas não contém. Ou seja, ele fala pra gente, mas não obriga com que a gente caia. E por que que a gente cai? porque eles falam uma linguagem muito próxima daquilo que nós somos. Espíritos ainda imperfeitos, com tendências negativas em momentos. Então, quando eles estimulam a tendência negativa da gente, a gente às vezes cai achando que a gente está com a razão de tomar aquelas determinadas atitudes em relação à vida e às pessoas que nos servam. Então, todo quadro obsessivo ele tem os tratamentos. Primeiro, o tratamento preventivo fundamental é manter os vigilantes quanto a nós, aquilo que pensamos e como nós agimos. O tratamento curativo é a elevação do nosso padrão de pensar através da prece, através da procura de ajuda, mas, fundamentalmente, dona Nena deu a dica, nós temos que trabalhar. Emmanuel diz assim, quando o desequilíbrio nos encontra, arrega-se as mangas e vá trabalhar. Quando o desequilíbrio nos procura, cale a boca quando você não puder falar para o bem e ponha a sua voz a serviço dos outros. Então, assim, isso é tratamento e as pessoas acham que simplesmente vai lá no centro e tira o espírito obsessor e larga o obsediado mal-educado. Por isso que Lurdinha falou muito claramente, as pessoas quando vêm ao centro têm que assistir às palestras, porque nas palestras têm elementos educativos. E no livro dos mensageiros, o André diz assim, que a palavra do palestrante funcionava como se fosse um desligamento de tomadas que ligavam o espírito obsessor ao encarnado, porque o encarnado elevava seu padrão vibratório ao dar atenção à palestra da casa. Então, precisamos estudar mais para aprender mais, porque a pessoa mais educada colabora mais com o plano espiritual. A casa tem os cursos para disposição e os cursos de disposição não são simples ilustração, são tratamentos preventivos e curativos para nós mesmos. Ludinha, a pergunta é a seguinte, cemitérios são lugares ruins de visitar? Devemos evitá-los? Como homenagear os desencarnados? O livro dos Espíritos traz questões desse respeito sobre as visitas aos cemitérios especialmente no próximo Averro dos Mortos onde reverenciamos os nossos ex-queridos e são a um lugar como outro qualquer. Então, muita gente vai passear no cemitério. A dona Helena já comentou até aqui algumas vezes que o Chico vinha a São Paulo e ia levar os cores, ia caminhar entre os túmulos. Não tem nada lá que tenha o objetivo de abdrontar se nós estivermos sintonizados e conscientes do que significa aquele lugar. Então, quando se vai ao cemitério, o que nós vamos encontrar? Espíritos que aguardam o envolvimento, aguardam aquele ente querido que vai visitar e não necessariamente precisamos ir no dia dos mortos, mas é obviamente também um chamamento por conta da tradição. Então, é tradicional isso ao cemitério que é o primeiro dos mortos. Mas o Espiritismo não coloca isso como condição. Então, nós vamos ao cemitério que é que o nosso coração pedirem, nossa mente estiver envolvida com aqueles entes queridos que não estão ali porque o Espiritismo é a doutrina do povo vazio. Então, ali não estão o que fica dentro daquele cúmulo, apenas os restos mortais. Então, o nosso Espírito certamente estará sendo trabalhado, sendo orientado, sendo educado em outros planos que não a presença propriamente do serivente. Dona Vera, qual a finalidade da reencarnação? A reencarnação é uma lei tão sábia, tão justa, que quando a gente passa a estudar, a conhecer, não só pela fé, mas pela razão, a gente observa que realmente a reencarnação é a bondade de Deus infinita. Porque nós temos a oportunidade de ir progredindo, progredindo no setor espiritual. Então, assim como a gente quer um progresso maior, ela vai ao campo de oportunidades novas. A reencarnação é isto. Se ficássemos no mundo espiritual, nós estaríamos tendo conhecimento da vida espiritual. Mas aqui é como se você estuda uma matéria lá na escola e depois coloca você na prática. Então, quando você reencarna, você está no campo da prática. no mundo espiritual, você muitas vezes sabe que você vai reencarnar com aquele adversário, com o inimigo, com aquele desafeto, com aquele que você amou e não pôde estar junto. Mas, você vem cheia de bons propósitos. Mas, chega aqui a prática. Você pode falhar ou você pode naturalmente dar uma continuidade, um passo na sua evolução. Então, a lei da reencarnação é a lei mais justa, mais sábia para explicar a vontade de Deus. Quando a gente diz, bom, era um paraíso, inferno e céu. E você vai ficar quanto tempo se você acertou do céu? Fazendo o que no céu? e no inferno, então, o inferno é doloroso, não é? A imagem do inferno. Você fica no mundo espiritual trabalhando para quem? Mas, aqui é a prova. Lá, não se aprende, mas, aqui, você desenvolve. Então, é sábio isto. Que beleza. Você vem cheia de propósitos para cá. Mas, às vezes, a gente não foi nem um quarto daquele que prometeu. lá no mundo espiritual. Você reencarna e aí você está na prova. É como aquele aluno que estuda, estuda, estuda. Chega na hora da prova, fica nervoso e não faz nada. Então, reencarnação é isto. É a prova daquilo que você tem que fazer. Doutor João, a pergunta é a seguinte. Sabemos que nada acontece por acaso na criação divina. O mesmo deve ser empregado quanto a gravidez. Ou seja, não existe gravidez por acaso? Pois é. Essa é uma pergunta bastante difícil de responder porque ela envolve inúmeros aspectos. Todas as nossas atitudes elas são de nossa responsabilidade. então, assim, quando, certa feita, na minha atividade profissional, eu recebi um casal que era um senhor professor de uma escola muito famosa em São Paulo que estava namorando uma médica psiquiatra e eles nos sentaram à frente e eu perguntei assim, mas essa gravidez foi planejada? ele caiu numa risada muito grande e diz assim, João, perguntar isso para uma pessoa na minha idade, médico, professor de uma escola, uma médica psiquiatra na idade dela, óbvio que ninguém verbalizou, mas nós queríamos sim. Não veio assim verbalizado com planejamento, com detalhes, mas veio porque a gente sabia dos riscos que corria e, consequentemente, a gravidez nos apareceu e ela é bem-vinda. Então, quando a gente diz assim, engravida sim, muita vez as nossas atitudes, elas não são conscientes, mas são de nossa responsabilidade e nós sabemos os riscos que nós corremos. Obviamente, nós estamos falando da grande massa média das pessoas que tem consciência daquilo que está fazendo, que tem já formação suficiente, nós estamos falando das exceções. Então, assim, de fato, toda gravidez, ela é um pensamento que existe porque quando um casal se reúne sem prevenir, existe o risco da gravidez. Então, ela não é por acaso que eu resolvi correr o risco. Vamos pensar em cada situação porque isso é muito individual, não pode ser generalizado. Ludinha, como preservar e valorizar nossa saúde se nenhum controle temos sobre nossos obsessores desencarnados? não vou concordar com o final da questão porque nós temos que encontrar de tudo na nossa vida. Uma vez que estamos responsáveis por todos os nossos dados. se nós atraímos energias negativas nos obsessores que se formarão aqueles que nos acompanharão ao longo da nossa existência, nas nossas atitudes, então, certamente, nós temos esse vínculo, nós formamos essa sintonia e, claro, que nós vamos ter que lutar contra isso. A doutrina espírita, ela está nesse caminho, ela permite que nós saibamos como isso ocorre através do estudo, através do posicionamento, através da mudança de hábitos, através da educação que nós recrutamos muito, não é? Porque nós temos as tendências e, às vezes, é muito difícil de nós combatermos isso, que nós fazemos no nosso mapa recrutório. Então, a obsessão, ela vem com agregar ainda mais a essa, toda essa nossa tendência e derivar conosco. Vamos ter consciência disso que educar. Os nossos obsessores não são responsáveis por nada do que nós fazemos. Nós apenas permitimos que isso é pobreza, que eles se acheguem a nós, nos intubam, nos respirem. Agora, vamos atrairmos, vamos obsessores, espiritos, mas, espiritos que conosco possam se reivindicar. Olha a maravilha dessa doutrina, que ela permite que nós andemos juntos ainda com os aspectos relativos, que a gente tenha tom e consciência disso e permita que esses irmãos nos acompanham também sejam e conosco. Então, isso é uma coisa que nós podemos pensar e agir para que isso mude esse aspecto da obsessão que nós atraímos sempre. Dona Mena, por que algumas pessoas, quando noentes, conseguem ter visões? Isto é mediunidade? Bom, na nossa espécie, mediunidade se a pessoa está enferma, e tem visões? Ela sempre teve que quando a pessoa está mais debilitada, enferma, e se desliga daqueles problemas naturalmente da rotina, ela fica mais sensível e às vezes está pedindo, está orando, então tem possibilidade de ter visões, mas ela sempre teve mediunidade. Então, não é porque ela está enferma ou está perto da hora de partir que vai ter excepcionalmente visões? Não, não é bem assim. Agora, às vezes, precisa tomar cuidado para que essas coisas não sejam naturalmente, às vezes, do próprio espírito dela, porque a pessoa começa a pedir e chamar os entes queridos, procura mais orar para se reabilitar, então é preciso tomar cuidado porque não é uma hora boa desenvolver mediunidade nesse tempo de saúde. Então, a mediunidade vem trabalhar até quando a gente está lúcida e desperta dentro. Quando a gente está assim, a mediunidade fica mais conturbada da noite. Não é uma boa hora de desenvolver mediunidade, doutor João, qual o papel do perispírito no que diz respeito à somatização das chamadas doenças do corpo físico? Bom, tudo passa pelo perispírito. Nós somos um conjunto, nós não somos campos estantes. Espírito, perispírito, matéria. É tudo interligado. Tudo que acontece no espírito se manifesta na matéria e tudo que acontece não há nada. na matéria se reflete no espírito. Então, o perispírito é um corpo intermediário que envolve os espíritos com a matéria do próprio ambiente, do globo em que ele se encontra e ele funciona com ligação múltiplas, infinitas, como disse o André, célula a célula com o perispírito com o perispírito e o corpo físico. Então, tudo o que acontece no corpo físico tem a causa fundamental no perispírito, das doenças comuns, das alterações funcionais comuns. Mas, por outro lado, se eu entro em processos de abuso ou de algum quadro tóxico, aí, isso se reflete também no perispírito, impregna o perispírito. Dona Nena recebeu uma pergunta falando a respeito de pessoas que estão em pré-morte. Então, tem uma conduta de muitos médicos de fazer uma sedação profunda. óbvio que existe casa a casa também de necessidade e isso reflete no espírito, no perispírito e no espírito. Impregna o perispírito e a gente chega do outro lado em sono profundo que vai demorar vários dias para se recuperar. Então, assim, a saúde do nosso corpo físico ela deve ser preservada por ele mesmo, mas a saúde do nosso corpo mental que é o espírito ela é muito importante para a manutenção e do equilíbrio da fisiologia comum do nosso corpo físico. Quando se fala de virtudes o André no livro Missionários da Luz ele fala assim as virtudes não são um aspecto religioso mas sim elementos de saúde da população. então quando se fala do erguimento do pensar da modificação dos nossos hábitos como falou a Luzlinha isso daí é elemento de saúde para nós. Quanto mais a gente estuda a ciência espírita vê que o alcance dela é imenso em todos os detalhes e o Emmanuel diz a doutrina espírita é uma universidade para a vida e ela cabe em qualquer campo então nós precisamos colocar mais espiritismo na nossa vida nas nossas atitudes e nós vamos dar melhor ainda. Doutrina como saber qual o limite entre a nossa vontade e a vontade de Deus Deus nos dá o interbítrio nos constitui elementos seres para que possamos progredir espiritualmente e na reencarnação nós encontramos esses elementos que nos facultam esse progresso esse caminhar para melhor cada vez que nossa vontade é colocar na ação e essa vontade está gerindo as nossas outras atitudes está permitindo que nós abramos nossa mente e que abramos consciência na nossa vida com os seres e que nós estamos caminhando para o progresso espiritual para a caminhada para a evolução nós estamos chegando então a esse caminho a vontade de Deus é soberana obviamente que nós não teremos jamais esse limite e ele não existe porque ele vai nos permitir através do exercício da nossa própria vontade que nos é conseguida no livro Pensamento e Vida do Mônica tem um capítulo maravilhoso que trata desse campo e ele se tua vontade como o senhor vou trazer hoje na linguagem do Espírito porque ela vai exercer esse domínio sobre as outras nossas atitudes e da compreensão da educação e todos os demais elementos que constituem a nossa coleção então nós temos essa vontade de tomarmos essa ciência de que nós somos capazes e que nós podemos fazer aquilo que for o melhor para nós mesmo Doutora Vera vemos também os bons centros espíritas médiums bons e desequilibrados porque isso oborre e como evitar você pergunta os bons centros o centro só é bom quando as pessoas que frequentam a casa também são boas equilibradas então se o médium frequenta a casa ele tem que estudar tem que trabalhar como juntar como nós disseramos as tarefas de acordo com que a doutrina espírita ensina agora muitas vezes o médium ele tem aquelas deficiências daquele ser do médium que o mundo dos espíritos gostaria que ele tivesse desinteressado não vaidoso equilibrado dos seus desejos na sua vida particular na sua vida financeira como trabalha agora não é que o centro bom vai fazer bons médiums é o bom médium é que faz o centro bom aí é que a diferença nós nós teremos pessoas conscientes da obrigação da mediunidade se estudar se tiver o conceito por que estamos aqui na casa não é para parecer não é para dizer eu sou melhor médium do que a Ludinha do que o doutor João do que o Pierre quando os espíritos querem e podem ver um médium mais simples vai fazer o fenômeno mais bonito então não tem problema de bons médiums é médium equilibrado ou desequilibrado médium mínimo ou anel ou bolso que quer padecer então é isso que a gente tem que ter cuidado de mediunidade o médium não é nada ele apenas é intermediário no mundo dos espíritos e como ele virão entidades de acordo como ele está vivendo procedendo trabalhando e fazendo mas se a casa tiver boas pessoas um sentido de vida realmente equilibrada e médios o centro será bom sem dúvida doutor joão convivemos com muitas terapias psicológicas mas cada vez mais aumenta o número de pessoas desajustadas por que? a gente diz que primeiro tem o mal depois tem o remédio não? é assim que funciona a vida e a gente sabe que tinha que preparar muita gente não é que estava muita gente desequilibrada sempre teve muita gente desequilibrada então hoje as coisas se manifestam mais claramente determinados comportamentos que eram tidos como comportamentos naturais hoje a gente olha hoje lisa há pouco tempo atrás aqui no Brasil há pouca década atrás a mulher não votava a mulher era a propriedade do marido só podia tomar atitude se o marido aceitasse eu tenho um documento que eu ganhei da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo de dois anos atrás em que foi dado por uma senhora que o marido dela tinha que autorizar ela a trabalhar como professora era um documento se ela não levasse a autorização do marido ela não podia assumir o papel de professora de educação infantil isso pra nós é chocante hoje então esse desequilíbrio apesar de ser legal ele é imoral no mínimo ou irracional como nós colocamos hoje em dia então o mundo tem melhorado sim apesar das manifestações mais diversas dos desequilíbrios nós precisamos através do conhecimento da doutrina espírita nos tornarmos mais vigilantes pra conosco porque tem uma regra de salvação em todo campo de ajuda aos outros primeiro cuide de você pra você poder cuidar dos outros então na doutrina espírita eu acho que a gente deveria colocar esse tipo de coisa cuida de você olha teu comportamento e se você for uma pessoa equilibrada mais esclarecida desinteressada mais humilde você vai poder ajudar muita gente e você vai ver que o desequilíbrio mora nos outros e na gente mesmo nós não estamos diferentes de todo mundo como ficam os trabalhos da casa espírita mediúnicos assistenciais durante o período de recesso de fim de ano e uma segunda pergunta complementa essa e como ficam os espíritos a gente sabe que a casa espírita é aberta sempre e na maioria do tempo a necessidade de que ela permaneça atendendo acolhendo as pessoas que comparecem mas também devemos saber que nós temos regras final de ano é uma época em que nós temos trabalhadores que precisam que saem das suas férias as pessoas que são contratadas e não ocupadas naturalmente mas a manutenção da casa a limpeza tudo isso é necessário para ser aquilo então pede-se como no caso das empresas que meram os funcionários das férias coletivas de final de ano então as casas também fazem esse trabalho no sentido de melhorar as possibilidades para receber novamente os seus plantadores no instante cada vez que nós vamos sair nós temos companheiros que são vivendo de longe as famílias de longe eles têm que visitá-los então quem é que tomaria a conta da casa quando isso acontece então com as voluntades certamente poderiam vir mas eles não estão capacitados por isso então tem que ter ordens tem que seguir a lei e aí nós abrimos a opção da diretoria da casa de fechar isso aí e os espíritos certamente se nós continuarmos sintonizados continuarmos o espiritismo o espiritismo condena o consumismo do natal e passagem de ano o espiritismo não condena ele mostra que não é conveniente fazermos isto ele educa isso que é a beleza da doutrina espírita olha quem pode gastar e quer gastar o problema é dele agora o espiritismo não vai condenar mas naturalmente quando ele se encarnar pode ser perguntado por que ele gastou tanto dinheiro e às vezes uma coisa inútil podendo fazer uma coisa mais útil então o que o espiritismo faz é dizer não faça aquilo que não deve ser feito o anúncio porque às vezes você até pode mas não deve é disto necessário só porque você tem o dinheiro em caixa você deve gastar porque é natal então isso chama-se educação o que é bonito da doutrina espírita é ensinado livre-arbítrio nós somos todos livre-arbítrio mas o seu direito termina onde começa o meu é exatamente isso então por que você vai fazer isso por exemplo na pergunta que a Ludinha fez você fizeram para a Ludinha que ela respondeu muito bem vocês já imaginaram que nós temos duas pessoas aqui na casa preparando a casa para que a gente venha de segunda a sábado sábado ver os assistidos eles limpam tudo para segunda-feira estar bonitas as escadas os banheiros limpos tudo limpo ora essas pessoas não tem o direito também de férias e se nós deixarmos agora a casa um mês como nós vamos encontrar quando chegarmos aqui então do jeito do outro termina onde começa também o nosso o espiritismo não condena educa mostra o que deve ser feito por exemplo o outro dia eu vi uma pessoa até com conhecimento espírita da casa o palestrante falando e ela com o celular digitando aí uma pessoa disse por que a senhora compõe que não deve fazer eu falei porque ela deveria ter vergonha de estar fazendo isso eu só olhei tem coisas que chocam você não deve fazer você não deve vir aqui vestido como se você fosse para a praia disseram dona negra ponha um aviso lá na porta eu tenho vergonha de fazer isso porque a doutrina não permite isso você deve aprender que na praia você deve eximinuar assim mas aqui não é uma casa de oração então a libertinagem não é permitido o estagero não é permitido a liberdade deve ser permitida você faz o que você quiser mas você vai ter ajuste depois bom nós teríamos mais algumas perguntas mas pelo avançado do horário não será possível fazê-las ficarão para a próxima misericórdia do ano que vem e para então preparação do ambiente e logo depois dos passos nós pediremos a notinha que faça para nós a prece que encerra amado amado jesus graças nos damos senhor neste instante pelas missões da noite quero preparar o ambiente para o espiritual maior e que possamos ouvir senhor e reunir como essas o melhor que pudermos para o nosso planejamento obrigada senhor obrigada sempre graças que todos estes irmãos que nos aborem que venham ao nosso encontro e que nos dão a oportunidade de também aprendermos estudando o ambiente aos espíritos amigos que entre todos morres também a nossa gratidão que a luz infinita de nosso pai nos envolve a um pai sustentador hoje e santo a ŋ a p p a p a p y hd todas a